Chuva de prata que cai sem parar Desenha o resíduo, desenha o resíduo, desenha o resíduo, desenha No crossa Quero lhe falar, meu grande amor Cárcara Pega, mata e come Cárcara Não vai morrer de fome Bem-vindo! Hoje vamos acompanhar resumidamente um pouco da história desses artistas que alcançaram a atemporalidade entre gerações. Cal Costa, Seu Jorge, Elis Regina e Maria Bethânia Fique à vontade e embarque nesse bate-papo conosco Vozes Cash é um podcast original Senac Produzido pelos alunos da turma de produção de podcast Do docente Carlos Valério Apresentado por Matheus Morales Nosso convidado Lucas Estevans E Dimas Souza Neste episódio vamos tratar de forma descontraída a história de quatro grandes artistas Brasileiros que com seus trabalhos continuam somando adeptos de sua linguagem artística Seja na música, cinema ou escrita Vamos iniciar a conversa Eu me chamo Matheus Morales Estudante da turma de produção de podcast Produtor audiovisual e entusiasta da cultura nacional Para me acompanhar nessa decupagem de carreiras Tenho a honra de dividir a mesa com meus colegas Lucas Estevam E Dimas, se apresente por favor Lucas Olá, tudo bem? É um prazer incrível estar aqui com vocês Para bater um papo sobre artistas incríveis, né? Demais, cara Principalmente por Gal Costa, Bethânia Que são artistas que eu amo Já é fanzaço Já sou Sempre fui E vai ser um prazer bater esse papo com vocês Prazer é nosso Dimas Legal, muito bom dia Eu sou o Dimas Souza Sou o locutor radialista Sou mestre de cerimônias E agora estou participando do curso de produção de podcast no Senac São Miguel Paulista E assim, pra mim é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com vocês Porque é pra falar de algo muito prazeroso pra mim também Eu vou estar falando aqui, explanando sobre a Elis Regina Uma das maiores vozes da música popular brasileira MPB E somando com o conhecimento de rádio que você tem, né? Como eu disse, já é admirador E a voz desse cara, só de falar já arrepia, né? A força da voz dele E, ó, quando eu recebi a missão E eu e meu ó, né? Quando eu recebi a missão de falar sobre esse tema Eu confesso que eu tremi Como eu continuo tremendo aqui na mesa Porque a gente sabe o quanto é um tema de peso É uma responsabilidade Que tem um contexto muito grande e que vai além da música, né? Porque todos eles tiveram muita participação em assuntos da sociedade brasileira Principalmente na época em que atuaram E é complicado falar sobre Porque a gente sabe como é abordar esses assuntos no Brasil, né? Mas falando de arte Eles têm que ser exaltados mesmo pela carreira que fizeram Todo o acervo que construíram E a gente começa com quem? Nada menos que a nossa grande Gal Costa E eu passo a palavra para o nosso colega Lucas Que já se assumiu fã, né? De Gal Costa Desde muito cedo Eu acho que a música, ela... As artistas principalmente Elas trazem esse contexto, né? De onde elas vieram E trazem uma luta muito mais do que a arte, né? Falando de Gal Costa Quando ela começou a carreira dela Imagina Não era muito... Aliás, era sobre arte Mas também sobre política Imagina que ela começou em 65 Era começo da ditadura militar E quando Caetano e Gilberto foram exilados Ela ficou sozinha no Brasil Lembrando que eles foram basicamente padrinhos dela na música, né? Principalmente Caetano Veloso Principalmente Caetano Veloso Eles estiveram juntos, né? Se conheceram lá na Bahia E quando começaram a carreira deles A Betânia já conhecia Caetano Veloso Já conhecia Gilberto Gil E aí a Gal foi meio que introduzida Nesse contexto de artistas, né? E o primeiro álbum que eles fizeram juntos Inclusive foi com Caetano e Betânia E Gal Costa Foi onde ela ganhou o apelido de Gal, né? É, exatamente Onde ela conseguiu o apelido, né? Ela era conhecida como Gracinha E aí o produtor, quando ela veio pro Rio de Janeiro Falou, olha, seu nome precisa mudar Não dá pra ser Gracinha Não tem como uma artista desse tamanho Uma cantora desse tamanho Se chamar de Gracinha Fiquei sabendo, né? E aí ela foi conhecida Foi chamada de Gal Costa E é engraçado, assim A história de todos eles Maria Betânia, Caetano Veloso E a própria Gal Costa Elas começam no teatro E, assim Estamos falando de um Brasil Em que internet não existia, né? Exatamente Então o carro-chefe Para as atrações artísticas Era teatro E os coletivos de apresentação E é onde ela inicia Com as suas apresentações Criando as composições Para peças teatrais Ganha destaque E através de amigas É apresentada Para Caetano Veloso É Imagina que ela sai da Bahia Justamente pra isso, né? Pro Rio de Janeiro Que era Era o lugar Onde a arte acontecia E Eu acho que muito mais Betânia nasceu Nesse lugar do teatro Do que a Gal, né? Porque a Gal Ela tava no meio da música E ela tinha uma influência Da música Porque ela trabalhava Numa loja de disco É Isso mesmo Ela trabalhava Numa loja de disco Imagina Ela sempre foi apaixonada Se você ouvia ela Falando sobre isso Ela sempre soube Que ia ser uma grande cantora Mas ela não Não cresceu Dentro disso Ela foi se descobrindo E aí quando ela teve a oportunidade De ir pro Rio de Janeiro Se juntar Com Caetano Com o Gil E com a Betânia Aí tomou uma proporção Muito grande, né? A conexão dela Com Loja de discos Eu acho que tem uma explicação Eu vi um vídeo De um canal De histórias Sobre artistas Que diz Não sei se é verdade Pode ser um rumor ou não Mas que Na gestação A mãe dela Passava horas Escutando música clássica Na vitrola Pra influenciar a filha A ser artista Ah, mas é capaz Muito interessante isso E parece que deu certo, né? Sim Acontece mesmo De fato E tem uma outra questão Só pegando o gancho Que o Lucas está falando A respeito dessas cantoras Que começaram Como Gal Costa Maria Bethânia A própria Elisa Regina Que são Como você mencionou São cantoras atemporais As músicas Até hoje Fazem sucesso E a gente curte Bastante Eu fico pensando Na dificuldade Que elas tiveram Pra se introduzir No meio Porque na época Como o Lucas falou Em 65 Por exemplo A Elisa Regina Estava com 20 anos Ela estava ganhando O seu primeiro prêmio Com uma música Chamada Arrastão Ela tinha 20 anos Na TV Excelsior E nesta época Exatamente Ela se levantou Contra a ditadura militar Contra todos esses planos Existem alguns documentos Que indicam Que ela foi investigada Que ela também foi Presa, né? E foi interrogada Pela ditadura militar Mas mesmo assim Ela continuou segurando a onda Como Gal Costa Como Maria Bethânia E a gente também Vai trazer aqui à tona Algo que vem Bem de encontro Ao que a gente está Vivendo atualmente O seu Jorge Ele é um cantor Um pouco mais contemporâneo Ele é um cantor Que está mais próximo Da gente aqui Em termos de tempo Mas isso não tira dele O mérito das dificuldades Que ele passou Pra chegar até Onde ele chegou hoje E é uma história Inspiradora Que a gente já conhece Então a Gal Iniciou a sua carreira Já com o Caetano Veloso Teve um pezinho Também no Internacional Gravando Resumidamente Pra gente já ir Pro nosso próximo artista E acredito que Esse posicionamento dela Também Num fato histórico No Brasil Em que ela atuava Em que ela Se fez presente Na maior parte do tempo Em questão de época É o que torna ela temporal Eu acho que além disso A gente precisa pensar Que ela foi Uma Grande mulher Que Evoluiu na música Você vê a trajetória dela Ela começou de um jeito E ela teve uma crescente Em todas as épocas Que você for Buscar de Gal Costa É uma Gal Costa diferente Inclusive agora Nesses últimos anos Imagina Ela gravou com a Marília Mendonça E ninguém nunca esperava Ela cantar uma música Com uma moça Que cantava certadejo Então Imagina Eu imagino assim A Gal Costa É uma mulher que Ela foi resistente Na época dela Fez um show Em 94 Que pra mim É um show marcante Acho que foi em 94 95 Que ela cantou Brasil E os peitos dela Tavam uma mostra Uma potência Isso mesmo Deu um B.O. Isso daí Deu um B.O. Porque todas elas Já eram além do tempo delas E se manteve fiel Ao que ela acreditava A sua própria personalidade Tanto falam que Ela era meio imprevisível Assim como Todos os artistas De presença são Imagina que ela gravou Diversos álbuns E cada um tinha um jeito Teve uma época Que ela gravou Só marchinhas de carnaval Teve um Que ela gravou Músicas Que eram Muito mais Sobre religião Teve um outro Que era Totalmente mais Tropicália Então toda hora Que ela trazia Algo novo Era muito diferente Do que As pessoas Ah vamos ouvir Gal Costa Traziam alguma coisa diferente Falou em Tropicália Vem Caetano Veloso Maria Bethânia Gil E Gal Costa Na mente E agora Vamos para o nosso Próximo artista Grande artista Mas claro Antes de tudo Fazer um adentro Para a nossa Padrocinadora Que fez as canetas Os lápis Os copinhos Flarte Que está nos bastidores Assistindo a gente É isso Como ouvinte Contribuinte Ganha o benefício De assistir a gente Aqui ao lado Na produção E se você tem interesse Entre em contato Com a nossa equipe Através do Arroba Vozes Cash Seu Jorge agora Seu Jorge Cara de impacto A gente Falou dele Aqui Alguns minutinhos Atrás Entre os adentros Do Dimas E realmente É uma história Muito bacana Eu gostaria De assumir aqui Por enquanto Só para introduzir O personagem A gente já abre Para conversa Porque eu fiz Uma pesquisa Aqui Realmente É uma história Gente De deixar De boca aberta Vocês conhecem A história De seu Jorge Um pouco Eu não conheço Eu sei que é um grande cantor Eu admiro Eu já assisti Alguns shows De onde ele vem A dificuldade Que ele teve Morando na rua Como morador de rua Como pedinte mesmo Morou na rua Isso Mas tem os fatos Que antecedem Essa situação Até o momento Em que ele vira Morador de rua Porque claro Que teve uma casa Teve uma família Tem até hoje Então o Jorge Nascido em 1970 Em Gogó da Ema Belford Roxo Rio de Janeiro Ele começa Aos 10 anos Trabalhar em uma borracharia Em seguida Numa marcenaria Sempre menino De infância pobre Família simples De Belford Roxo Vamos avançar Mais um pouco A frente Chegou a servir O exército Você acredita? Acredito Eu já vi algumas Serviu o exército Foi contingente lá Mas não se adaptou Na rigorosidade Do quartel Mas antes De ser expulso Ele atuou Na banda do exército Foi onde ele passou A ter contato Com os primeiros instrumentos Então ali Ele passa A ter contato Com os instrumentos Em torno de 1989 Em 1990 Quando acontece A saída Do seu Jorge Do exército Na mesma época Ocorre uma chacina No bairro dele Onde o irmão Mais velho dele morre Acaba morrendo Nessa chacina Chacina promovida Pelo crime Da região de Belford Roxo E além de perder O irmão Devido a essa movimentação Do crime Entre as regiões E dominando A região de Belford Roxo Ele também perde Sua casa A sua casa Então fica Cada um por si Da família O Jorge Ele acaba Conseguindo arrumar Uma casinha Um local Para ficar Mas por conta De não conseguir Se manter Ele acaba perdendo O contrato Dessa casa E vai morar na rua E a única coisa Que ele leva Para a rua É o violão dele E aí ele passa A ficar como Morador de rua Fica sem o teto E vivendo Pegando gorjetas De apresentações E descobre um bar E aí que a história Começa a ficar legal Ele descobre um bar Que ele presta serviços Para esse bar Ele não atua Como músico Ele presta serviços De limpeza E ele vê Os músicos Que se apresentam Naquele local E ele sabe Que todo músico Que se apresenta Que ganha direito Se apresentar Naquele local Ganha direito A uma pizza No final da apresentação Então o que ele fazia Ele meio que conversava Barganhava com os artistas Para tentar se apresentar No meio da apresentação Desses artistas E conseguir Ganhar Algo para comer No fim do dia E tudo mais E conseguir se manter Até que um dia Um artista Vai se apresentar E esse artista É Xande de Pilares Eu sei quem é O Xande de Pilares Do Revelação Do Revelação Quer dizer Na época não era Do Revelação ainda Era só como O Xande de Pilares E ele cede Ele se apresentou Ele se apresentou O Xande nem sabia Quem era Mas deixou ele tocar Garantiu a pizza No fim do dia E foi fazendo Apresentação Em apresentação Até que chegou Um produtor cultural Produtor de teatro Também E viu a apresentação Dele e chamou ele Para fazer parte De uma De uma peça Que ele estava compondo E aí o Jorge Ele entrou Para atuar Nessa peça Fez a composição Da trilha sonora E a partir disso Ele conhece Um outro integrante Da peça Onde eles se juntam E formam O Farofa Carioca Que foi o primeiro Grupo de sucesso Dele E que não teve Uma duração Muito grande Mas que Criou essa conexão Com Com o artista E acabou Tendo essa troca De ideia Indo para teatro E em seguida Começou a atuar Mais ainda Em teatro Pode ver que O Jorge Ele tem um currículo Muito bom em música Mas também Ele tem um currículo Muito bom em teatro E em cinema Tanto é que Ele atua sempre Tem atuação dele No Cidade de Deus Ele é um multiartista É por isso Que eu admiro demais O Jorge Não Ele é um É um exemplo De superação E de resistência Dicas de passagem Aquela música Que ele gravou Com a Ana Carolina Se não me falo a minha hora Eu não sei parar De te amar Tem uma versão Que na realidade É dessa pessoa De um cantor americano Chamado Damon Rice E eles gravaram juntos Essa música O seu Jorge Cantando em português E o Damon Rice Cantando em inglês E assim Os dois se tornaram Grandes amigos A partir daí E desencadeou Uma carreira internacional Na vida do seu Jorge Exatamente Então todas Todas essas histórias Que a gente tem visto E contado Ouvido também São histórias que Nos ajudam a crescer Como pessoas É E assim Ele tem uma voz Sensacional Cara Que parece que A voz dele Transcreve Todas essas experiências Então A pessoa que ela Ouve seu Jorge Ou alguma música A sonoridade dele Ela consegue entender O peso Que aquela voz tem A história Que fala Esse cara Realmente Ele passou por Muita coisa Porque essa voz É uma voz Que carrega história Carrega Então ela Acaba cativando Muito O ouvinte Entra Entra a pegada Da carreira Internacional Também Né E Eu acho que Resumidamente Falar do seu Jorge É isso e muito mais É que a gente tem As nossas limitações Aqui do quadro Né Senão vai falar Eu sou admirador Seu Jorge Não Aqui com certeza Para todos esses Aliás Para todos não Para apenas esses Artistas que estamos Explanando aqui É A gente teria Muito tempo Para falar Sim De verdade Então bora Para o próximo Vamos lá Bom Eu vou falar um pouco Da cantora Elis Regina Que não é tão difícil Falar dela A Elis Regina Ela é de Porto Alegre Gaúcha Ela nasceu em março De 45 É E Teve uma infância Bastante simples E humilde Onde A mãe dela Super protetora Dela Acabava não Deixando-a Se misturar Com outras crianças Eu não sei se o medo Da mãe dela Era o medo Das outras crianças Causarem algum mal A ela Ou vice-versa Porque Ela tinha um temperamento É a proteção Dos pais É A própria Eu vou chegar Nesse ponto O temperamento Dela também Era bastante Interessante Né E Com Com 16 11 anos Ela cantou Fez a sua primeira Apresentação Publicamente Numa rádio Na cidade Onde ela Nasceu E aos 16 anos Ela já estava Gravando o seu primeiro O seu primeiro disco E ela é de Porto Alegre Ela é de Porto Alegre Ela nasceu em Porto Alegre É muito jovem Ela começou a carreira Dela muito jovem mesmo Clube do Guri Clube do Guri Nome do programa É isso aí O O E depois do Clube do Guri Ela gravou Seu primeiro disco E Aos 20 anos Em 1965 Que foi essa Ela ganhou seu primeiro prêmio Com esta música Que ela fez E Através Na TV Excélsio E através Dessa apresentação Na TV Excélsio Ela recebeu um convite Pra 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 Fazer um programa Junto com o Jair Rodrigues Chamado Fino da Bossa Fino da Bossa Né Esse Esse programa Foi assim Um sucesso estrondoso E eles gravaram Quatro discos Discos Com 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 os temas Desses programas E O primeiro disco Que eles gravaram Foi Teve mais de Um milhão De vendas Nossa senhora Em 1965 Sabe o que é isso? Um milhão de discos vendidos Gente É uma era que não tem internet Exatamente Não tinha internet A única coisa que tinha Eram As divulgações É Possíveis Era ser Era ser bom E vender Por ser bom Exatamente Tipo Seu trabalho carrega E daí por diante Ela ficou Fazendo Grandes sucessos Como O Bêbado Equilibrista Madalena Madalena inclusive Foi a música Que impulsionou O cantor Ivan Lins Na época Que ele estava Iniciando A sua carreira E isso Deu uma deslanchada Nele Porque ele ficou Muito Notado Por conta dessa composição Por conta dessa música Aliás Da Elisa Regina E Ela começou A galgar sucesso Porque ela era uma pessoa Extremamente talentosa Temperamental A pimentinha Poucos sabem Mas essa personalidade Temperamental dela Ajudou ela Principalmente no momento Histórico Com que o Brasil Ajudou e atrapalhou Também em alguns momentos Exatamente Poucos sabem A Elisa Regina Ela teve um apelido De hélice Porque ela dançava Balançando os braços Sempre abertos Os braços Sorrisão Eu acho que foi um apelido Que não pegou Porque foi algo interno Foi uma piada interna Mais entre amigos As pessoas usavam também Às vezes com algo pejorativo Para querer Encher o saco dela Pode ser E às vezes Ela também não gostou E acabou que O problema é que apelido Quando não gosta É que pega mesmo Tipo Depende de quem vinha Exatamente Por conta dessa Desse temperamento forte Desse caráter dela Ela acabou recebendo Um apelido de pimentinha E esse apelido sim Ficou e é conhecido Até hoje Inclusive em alguns Alguns programas De perguntas e respostas Essa é uma das perguntas Que entram bastante E na década de 80 No início da década de 80 Ela começou a abusar Do álcool E da cocaína E isso foi algo Que de fato Colocou ela Algumas pessoas Nem sabiam Que ela usava Que ela era viciada Em drogas Álcool é notório Porque todo mundo Via bebendo e tudo Mas algumas pessoas Não sabiam E outras pessoas Dizem que a morte dela Em 86 Foi Foi um acidente Mas não foi Bom, não sei Há controvérsias É que teve uma reportagem Da Record também Que acaba investigando Ali o laudo Da perícia E tudo mais E atestam Que foi morte Por Exatamente Por overdose Por overdose de drogas Álcool Álcool com cocaína Mas eu acho isso Muito difícil De falar Porque imagina Naquela época Uma cantora Tão potente Exatamente Tão grande E a mídia Caiu em cima Botando ela Como essa cantora Que morreu Por causa de uma overdose Então acho que Naquele momento A imprensa Ela foi É Veio sacana Não foi sacana Ela foi na verdade Horrível Ela foi Grotesca Com o tamanho Do artista Que era Elis Regina Ao invés de mostrar A potência Que era a cantora Quem era Elis Eles caíram em cima Falando sobre isso Exatamente Ainda mais se tratando De Elis Que trouxe os holofotes Do mundo Para o Brasil Principalmente Com a sua carreira Internacional Mais de 15 mil pessoas Na época 15 mil pessoas Passaram por um velório Era um negócio Estondoso Era um negócio Fora do comum Só um adendo Que eu acho que é importante Que a gente está falando De música Está nos cinemas O documentário Que mostra O processo da criação Do álbum Que ela fez Com o Tom Jobim Que é lindo Esse documentário E você viu? Eu vi O documentário está muito bom Nunca viu e recomenda Esse documentário E o filme da Gal Também está muito bom Que a gente falou Ainda Gal Acho que recomendo Todo mundo Principalmente A geração mais nova Que precisa entender Quem foram Esses artistas Que fizeram história Para a nossa música Algumas situações De fato Acabam ficando Como lição Uma alerta Tem um livro Do Júlio Maria Se eu não me engano Chamado Nada será como antes Inclusive foi feito Até um filme Com a história Da Elis Regina Com o mesmo tema E essa biografia dela Foi autorizada Pelos filhos E dentro dessa biografia Fala Como o próprio autor Fala São coisas que Ela passou Com Não seria um desvio De caráter Mas por conta Do temperamento dela Né? Esse livro é muito bom Também eu recomendo E aí já falando Gal Costa Seu Jorge Elis Regina Né? Duas Vamos trazer A terceira integrante Do Do papo Para finalizar Rapidamente Falar de Maria Betânia E já fazemos Os nossos encerramentos Para o ouvinte Eu acho que é isso Que a gente está trazendo Sabe? São artistas Que vieram juntos Numa geração Maria Betânia Fez a mesma coisa Ela chegou Junto com Caetano E Gal No Rio de Janeiro A Betânia Substituindo a Nara Leão Num espetáculo Lá no Teatro Opinião Que era um grande Teatro de referência Cantando carcará Imagina Uma moça Totalmente jovem Primeiro hit aí De teatro Imagina Aquela voz potente Jovem Família Veloso Exatamente E assim Para quem não sabe A Betânia É irmão do Caetano Só que o Caetano É mais velho que ela E graças a Betânia Caetano Tomou uma proporção maior Interessante essa observação Porque Algumas pessoas Não tem essa informação Não Não sabem Que a Maria Betânia É irmã do Caetano Veloso E já encerrando O nosso relógio De programação Gostaram dos assuntos? Sim Muito bom Ah, para mim é sempre ótimo Eu sei que é sempre bom Para falar muito tempo É sempre bom falar de música Ainda mais da história nacional E todos aqui são apaixonados pela história nacional E tem sempre o que falar Sim, e música Mas precisamos nos limitar E claro Para gerar novos episódios para o ouvinte Exatamente Se a gente conta tudo no episódio Só o ouvinte fica sem o que ouvir mais tarde É isso Então, fiquem ligados É esse intuito mesmo Próximo sábado às 8 horas da manhã Sai novo episódio Trazendo novos artistas brasileiros para você Que nós anunciamos lá no Instagram Tá bom? Vamos anunciar lá Obrigado Segue o podcast aqui no Spotify Na sua plataforma de reprodução Nas redes sociais Comenta lá também nas publicações Que a gente vai mandar um abraço para você Isso, surgiram, né? Mandando um abraço para a Flarte Que patrocinou a gente com essas artes maravilhosas Sensacional Se vocês quiserem Copinhos para o seu podcast Lápis personalizado Tudo que é sublimação personalizados Flarte Entre em contato com ela Agradecendo Quer fazer os agradecimentos? Lucas, Dimas É só agradecer mesmo pela honra E o prazer de estar aqui com vocês Discutindo sobre esses assuntos tão Prazerosos de falar Muito obrigado E é isso Vamos que vamos Também agradeço Agradeço a oportunidade Falar sobre cantoras incríveis Para mim é sempre um prazer Podem me chamar para os outros episódios Que eu estou à disposição Obrigado, Lucas Obrigado, Dimas Voltamos no próximo episódio Tchau 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 Tchau